Como devemos identificar problemas espirituais? Esse é aquele tema maravilhoso que todos nós nos perguntamos. E essa pergunta não é difícil. Quantas pessoas não têm aquela vontade mais de levantar de manhã? Quantas pessoas só querem ficar dormindo? Quantas pessoas não conseguem deitar na cama e ter aquele sonho que você pensa sempre é um sonho perturbado, você sonha com pessoas se atacando, brigas e várias coisas assim. Ou acorda de madrugada, começa a sentir vontade de dançar, começa a ter sonhos que você começa a lutar sozinho. A sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos. Às vezes você assusta que você começa a gritar à noite do nada. Você não sente mais vontade de acordar de jeito nenhum de manhã. Briga com a sua esposa, briga com o seu marido, briga com os amigos. E você nunca quer perder a razão. Sempre você acha que você tem razão. Você também começa a sentir aquela dor de cabeça. De repente você começa a sentir tontura. Você começa... Toda hora aquele negócio, um sono, uma bolsa chata toda hora. E você começa a sentir um peso nos ombros. Que você fala, mas isso não é meu. Peso no pescoço. Começa a sentir aquela energia que não te pertence. E você normalmente fala, pô, mas o que está acontecendo comigo? Você começa a ficar esquecido. Começa a ficar agressivo. Começa a brigar com o cachorro, com o gato, com a galinha. Com tudo. Não importa o lugar onde você trabalhe. Não importa o lugar onde você mora. Tudo para você está ruim. Você vai ter vontade de beber, sendo que você não bebe. Você vai ter vontade de fumar, sendo que você não fuma. Você vai ter vontade de cortar os pulsos. Vai ter vontade de ir no banheiro e não sair do banheiro deixando a água cair. Quantas pessoas sentam no banheiro e ficam ali, sem saber o que fazer. Ficam pensando em problemas que não é seu. É problema dos outros. E ao mesmo tempo você quer resolver os problemas dos outros. Tudo isso você vai perceber que é o obsessor, o espírito, é problema espiritual. Você começa a sentir muito a tontura. Você começa a sentir uma dor de cabeça. Sua cabeça começa a parecer rachada. Você começa a sentir que os olhos estão lacrimejando. Começa a sentir muitas coisas. Não que às vezes a parte espiritual seja ruim. Ou seja boa. Mas tem que ver aquele balanço. Tem que saber realmente o que está acontecendo com você. Que tipo de distúrbio espiritual está acontecendo com você. E olha gente, isso é muito normal estar acontecendo hoje. Por isso que eu estou dando essa dica para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.